Dá pra falar o que que aconteceu aí? Aonde? Vocês tão namorando? Não. Tá doida, pai. Se eu quiser puxar, vai ser puxado. Não, mas eu vou puxar tudo, minha filha. Vai ser puxado tudo. Se tão mandando puxar na cama é porque você sabe que o local que você estava não tinha cama. Não, porque não tem motivo pra não estar fazendo isso, não, pai. Então pra onde vocês foram as duas juntas de madrugada? Nenhum lugar. Pra onde foram as duas juntas de madrugada? Não tava, nenhum lugar, pai. É sério, pai. Pra onde tu tá? Pra onde tu saiu no quarto, minha filha? Pra mim eu saí. Não, fiquei lá no meu quarto, depois que eu entrei eu dormi. Tu saiu pra onde? Iniciamos a nossa transmissão com a notícia bombástica envolvendo a Tamires e a Rayane. Você não vai acreditar. Mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham o nosso canal e que curte o nosso trabalho. Deixe logo abaixo o seu comentário, a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever neste canal, de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Algo muito complicado aconteceu e vamos descobrir juntos nesse vídeo o que aconteceu com a Tamires e a Rayane. E qual será o futuro e o destino do Polar com a Rayane, depois dessa grande descoberta. Vamos lá para o vídeo, vamos para o áudio, ouvir o que de fato aconteceu lá no projeto Pai Resgatando Vidas. Eu estava no quarto e saí de ponta e de pé. Sim, você fala tão demais, né? Eu não tô de pé. Hum? Eu não quero. O pai quer que... Não, aqui já caiu, é só falar, não tem mais esconder não. Não tem nada a esconder não, pai. Infelizmente eu não sei. O senhor sabe como eu sou cara de pau, né? É. Porque o que aconteceu, eu falo. Agora se não acontecer, eu vou falar uma coisa que não aconteceu. Então diga o que vocês foram fazer juntos. A mãe. Poxa, minha filha. Vocês têm que dar pelo menos uma desculpa porque vocês estavam juntos uma hora da madrugada. Uma hora da madrugada? Eu não sei qual é a hora da madrugada, eu não sei qual era a hora, tá vendo? Aham. Eu vou puxar na câmera, gente, eu só quero que vocês me ajudem. Só pode. Eu vou puxar, mas vocês não querem colaborar com a conversa. Tu saiu do quarto. É. Tu foi pra onde? Estava lá no quarto conversando. Com quem, minha filha? Ah, pai, com a Rayane. Ela na cama dela e eu na minha. Ah, já melhorou, Rayane. Melhorou. Conversar é uma coisa, agora fazer outra coisa é pior. Minha filha, mas já tava todo mundo de olho. Era no banheiro junta. Era lá no coisa junto. É a conversinha junto. A única pessoa da casa que não fica muito assim de conversa de duas máscaras aqui é a Rayane. E eu vou ficar do lado de quem fala mal, uma fala mal da outra, pai. Isso é injusto. A Rosa falou pra ela que tava afim dela e tava me botando contra todo mundo lá na casa. Foi justamente quem vieram falar aqui. E a casa caiu entre a Tamires e a Rayane. Você não vai acreditar o que está acontecendo. Parece que o Polar já ficou para trás na vida da Rayane, né? Parece que o Polar já pegou o chifre aí. E infelizmente, né, Polar, eu, Polar, estava com muito medo, meio desconfiado da Rayane. E agora chegou essa triste notícia que a Rayane e a Tamires simplesmente foram, saíram na calada da noite, aí, uma hora da manhã. E só Deus sabe o que as duas aprontaram. O que se sabe é que a Rayane, ela joga no outro time, né? De fato, o projeto Pai Resgatando Vidas constatou isso. É naquela época que a Rayane e a Gabigol teve aquele sério problema no projeto. E agora a bomba explodiu juntamente com a Tamires. Vamos continuar acompanhando esse áudio para entendermos melhor essa situação. Coitado do Polar, né? Foi ela que começou lá no banheiro, foi ela que... Vocês me esperam aqui rapidinho. Eu vou sair, eu não vou ficar perto, não. Eu só quero ir lá falar com a Rosa rapidinho. Ai, não, pai, eu não tô mais me vendo nenhum problema. Ela pediu desculpa, ela pediu desculpa de mim. Não quero mais problema, não, pai. Porque vai lembrar o que ela falou, eu já desculpei ela, eu vou querer... Todas elas, eu não quero confusão. Pois é. Mas elas já afirmaram que vocês estão namorando. Você não tá... Namorando, pai, tá doida, é? Todas falaram, minha filha, todas estão... Por isso que esse negócio não tá me ajudando nem nada aqui dentro, sinceramente. Esse negócio de conversa, pai. Mas não é o que procuro, não, pai. Minha filha, o que é que tem que sair do quarto de madrugada? O quarto não é pra dormir? Eu tô bem aqui dormindo, presta atenção aqui comigo, ó. Tá, tem quarto dentro do quarto, olha aqui, gente. Tá aqui, ó, tá todo mundo dormindo aqui, ó. Aí, de madrugada, ó. E entra e sai, diz que a Tamise entrou pra lá, era uma hora da madrugada. Nessa galinha. Uma hora da madrugada, as peruas do todo mundo. Foi, esperou todo mundo dormir pra entrar lá pra dentro do quarto, lá. Aí ela ficava entrando e saindo, entrando e saindo, entrando. A Sabrina agora está dando todos os detalhes de tudo que aconteceu. Vamos continuar ouvindo o áudio da Sabrina. Saindo nesse dia... É, e esse dia... Entrou no banheiro junto? Entrou no banheiro junto, tá exageroso, que não deixa mentir. Ah, rapaz. No banheiro junto, queriam lavar a roupa. A Raiane tava chamando a Tamise essa noite pra lavar a roupa. Depois que nós chegamos da igreja, aí ela deu até um carão nela. Essa brilha não esconde, não. Essa brilha não esconde, não. A casa caiu. Pra quê? Caiu pra Raiane e pra... Já? Já caiu. Gostou foi muito. A próxima entrevistada agora está sendo a Rosa, né? E a Rosa também que presenciou algumas coisas, vai estar esclarecendo o que aconteceu entre a Tamires e a Raiane. Lá no projeto Pai Resgatando Vírus. Gostou não, porque você não me fala nada. Poxa, o senhor nem olha pra gente, pai. O senhor já prestou atenção nisso, que às vezes a gente quer falar as coisas pro senhor, o senhor não dá nem atenção pra gente. Quando vocês querem falar, vocês sabem, vou até sentar aqui. Vou sentar aqui. Entendeu? Às vezes a gente quer falar alguma coisa pro senhor, o senhor nem escuta a gente. Não, já até sentei aqui, olha, eu não gosto de fugir aqui, mas eu sou todo ouvido. Vou já ligar pra mim, senhor. Fala aí, minha filha. Ah, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, infelizmente. Por que que a Raiane me enganou? Porque eu achei que ela tava de olho no colar, né? Não foi que tu chegou falando pra mim. Ela ficou se beijando. Ela ficou se chupando falando pra mim que ela não deixou a Carla dormir nesse dia, que tava dentro e sai dentro do quarto. Não, e é por isso que ela se mudou de quarto, porque eu tava até falando por causa da Carla. Nesse dia, a Raiane passou a noite, quase ficou lá dentro e a Carla falando, vai-te embora, Raiane, vai-te embora, Raiane. E a Raiane... Não queria que eu vou falar um negócio meio que não se afina, não. Definitivamente, definitivamente, a casa caiu para a Raiane e a Tamidas. E agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte pergunta. Como fica o Polar nessa história toda? E, na verdade, o Polar já estava desenhando, projetando planos com ele e a Raiane no futuro. Mas, o que parece é que a Raiane ainda joga em outro time. E o Polar, que não é o mesmo time do Polar. E agora, o que vai acontecer com esse namoro entre o Polar e a Raiane? Vamos continuar acompanhando essa novela mexicana. E vamos ver, vamos ver mais, mais, mais à frente aí, qual será o desfeixe dessa história. Até o próximo vídeo. Deixe o seu comentário. Fique na paz. Fique com Cristo.